Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da Vale, onde serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2019. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Mais tarde, será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando então serão dadas as instruções para participarem desta sessão. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada e a gravação estará disponível no website da companhia, no endereço vale.com, sessão de investidores. Esta teleconferência é acompanhada de uma apresentação de slides, também disponível na sessão de investidores do site da empresa e transmitida simultaneamente pela internet. A transmissão do áudio pelo webcast, assim como a mudança de página dos slides, sofrem alguns segundos de atraso em relação ao áudio por telefone. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios, bem como projeções, constituem sim previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Vale. Essas expectativas estão sujeitas às condições macroeconômicas, riscos de mercado e outros fatores. Conosco hoje estão Inicialmente, ao longo da apresentação, o senhor Eduardo Bartolomeu, fará os comentários sobre o desempenho da Vale no segundo trimestre de 2019 e, ao final, estará disponível para responder as questões que eventualmente sejam formuladas. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Eduardo Bartolomeu. Por favor, pode prosseguir. O nosso respeito por todas as famílias que sofrem desde o rompimento da barragem Brumadinho. Quero agradecer, uma vez mais, nossos empregados, as autoridades, os bombeiros, a defesa civil e os voluntários, todos profundamente engajados para oferecer apoio e conforto em meio a esta tragédia. Segurança, pessoas e reparação, essas três palavras continuam sendo nossas prioridades e definem nossa atuação desde que assumiu o compromisso de liderar a Vale. A segurança das pessoas que trabalham em nossas operações, das pessoas das nossas comunidades, é nossa obsessão, é o que nos move para transformarmos a companhia. E será a segurança dos nossos ativos e dos nossos processos que garantirá a segurança das pessoas em nossas operações. Próximo, por favor. A Vale está dedicada a reparar os impactos. Nos últimos seis meses, temos progredido com inúmeras ações para garantirmos a segurança das pessoas e para repararmos os impactos do rompimento. A Diretoria Especial de Reparação e Desenvolvimento, coordenada pelo Marcelo Clay, tem atuado com agilidade e flexibilidade com o objetivo de atenuar o sofrimento das famílias e reparar as perdas, mantendo interação direta com as comunidades e autoridades. O acolhimento das pessoas atingidas é fundamental. Aumentar a segurança financeira das famílias é apenas uma parte disso. Nessa frente, temos avançado com acordos individuais com aqueles que nos procuram. Ao mesmo tempo, estamos mantendo um diálogo aberto com todas as autoridades envolvidas no esforço de reparação para construirmos, em conjunto com as autoridades, uma solução rápida e justa por meio de acordos coletivos. Um exemplo é o acordo estabelecido em julho com o Ministério Público do Trabalho de Minas Gerais, que contou com a participação de sindicatos e já obteve aprovação judicial. Na frente ambiental, apresentamos às autoridades um plano de contenção de rejeitos e concluímos diversas estruturas de contenção e a estação de tratamento de águas fluviais no Ribeirão Ferro-Carvão, para assegurar que sedimentos não sejam mais carregados a partir do ponto do rompimento da barragem em direção ao rio Paraopeba. Para reparar a infraestrutura rapidamente, um pacote de obras está em execução e inclui, entre outros projetos, a manutenção e a melhoria de cerca de 700 quilômetros de estradas em Brumadinho e região. Por fim, continuamos a apoiar e dar transparência às investigações sobre as causas da tragédia. As duas investigações instauradas internamente, conduzidas por um painel de especialistas e por um comitê independente, também estão em andamento. Próximo, por favor. Bom, nossa gestão de segurança e risco está sendo fortalecida. Estamos numa jornada para transformar a Vale na empresa de mineração mais segura e confiável do mundo. A nova diretoria executiva de segurança e excelência operacional tem atuação independente das operações e reporte direto a mim. Essa estrutura fortalece nosso pilar estratégico e alinha nossa governança de gestão de segurança e risco aos melhores padrões de referência do mundo. Carlos Medeiros, com sólida experiência na gestão de grandes projetos transformacionais, será uma importante liderança nessa frente, com foco na segurança e na excelência operacional na Vale. Estamos buscando as melhores formas para aumentar os níveis de segurança dos nossos ativos. Temos trabalhado para acelerar a descaracterização de nove barragens em Minas Gerais e esperamos entregar as duas primeiras, Fernandinho e 8B, no primeiro semestre de 2020. Em junho, conseguimos aumentar o nível de segurança da barragem de Vargem Grande. Desta forma, as pessoas puderam retornar às suas casas. Isso é fruto de uma série de melhorias que a Vale vem implantando na estrutura desde janeiro, com o rebaixamento do nível de água do reservatório em peso dos canais de drenagem. Por favor, o próximo slide. Pois bem, também estamos avançando em nossa estratégia. Como conversamos no final do primeiro trimestre, a agenda estratégica da Vale também será de continuidade para três pilares estratégicos estabelecidos em 2018. A forte disciplina na alocação de capital, A maximização do flight to quality, no minério de ferro, e o turnaround do metais básicos. Fizemos progressos este trimestre, ainda um trimestre de transição para a Vale, que tem por premissa a redução de riscos do negócio. Com a chegada de Marcelo Spinelli, como diretor executivo de Ferrosos, e com Joarei Saliba, assumindo a liderança do negócio de carvão, demos passos importantes para a estabilização da produção e para o desenvolvimento confiável e sustentável de ambos os negócios. No minério de ferro, tivemos progressos substanciais. Como mencionamos em nossa última conversa, a expectativa de retomada da alocação na mina de Ebrukutu foi confirmada em junho. Também retomamos parcialmente a produção a seco no complexo de Vargem Grande, e estamos conversando com a Agência Nacional de Mineração para liberar outras operações com processamento a seco. A maximização do flight to quality no minério de ferro continua sendo uma de nossas prioridades. Nessa linha, gostaria de confirmar hoje a conclusão da aquisição da Ferrosos, anunciada em dezembro do ano passado e aprovada recentemente pelo CATE. Essa aquisição incrementará a produção da Vale com pallet feed de alta qualidade a custos competitivos. Nossos esforços para transformar o negócio de metais básicos estão em andamento. No trimestre, tivemos um forte desempenho nas minas de Sudbury, no Canadá. Na Nova Caledônia, temos o maior desafio do negócio de metais básicos. Nossa abordagem na VNC tem sido a transformação completa do sistema de gestão. Um exemplo disso é o plano de manutenção preventiva e implantação. Nossa expectativa para metais básicos, como previamente informado, é ver os primeiros resultados dessa transformação a partir do quarto trimestre. No carvão, buscamos estabilizar a produção frente a desafios operacionais que têm impactado nosso desempenho. Estamos trabalhando para aumentar nosso conhecimento sobre o depósito e também nossa assertividade sobre a produção. Finalmente, o conjunto de nossas ações devem atender nosso novo pacto com a sociedade. Queremos recuperar a confiança da sociedade em nossa capacidade de operar com segurança e de criar valor compartilhado, promovendo o desenvolvimento econômico sustentado nos territórios em que atuamos. Estamos permitidos com a ressignificação da mineração no Brasil e no mundo. Importante ressaltar que estamos caminhando para uma maior confiabilidade. O segundo trimestre reflete um período de transição. Tivemos uma maior pressão sobre os volumes e custos e já começam a mostrar uma tendência positiva para os próximos trimestres. A redução de incerteza em nosso negócio está em curso, com ações para melhorar a gestão de segurança e de riscos, com ações para estabilizar a produção em todas as linhas e com a maior previsibilidade de gastos com brumadinho e demais despesas. O retorno da produção em Brukutu e de parte do processamento acerca do complexo de Vargem Grande é um passo importante para recuperarmos a estabilidade no minério de ferro. Pelo lado operacional e financeiro, tivemos uma forte geração de caixa que nos auxiliará a honrar nosso compromisso com a sociedade e fortalecer ainda mais nosso balanço. O Luciano trata pontos com mais detalhes. Bom, acreditamos que estamos no caminho para uma justa e rápida reparação e para o renascimento de brumadinho no médio prazo. Estamos trabalhando incansavelmente para aumentar nossa segurança, apoiar as pessoas e reparar o dano causado. Estou confiante de que as mudanças em curso transformarão a Vale em uma empresa mais segura, mais sustentável e ainda mais humana. Uma empresa melhor. Agradeço a todos por seu tempo hoje e passo agora a palavra para o Luciano Ciani. Obrigado. Bom dia, boa tarde. Bem, o que esperar no terceiro trimestre, com esse quadro que o Eduardo descreveu? O que diz respeito ao provisionamento, as oscilações vão ser marginais, os custos vão ser decrescentes e os volumes vão ser maiores. Começando pelos volumes, só para refazer uma conta que muitos de vocês já fizeram, dos 400 milhões de toneladas de capacidade que a Vale tinha, nós tivemos em algum momento um pouco mais de 90 milhões paralisados, mas lembrando que nós perdemos 9 milhões de toneladas também da mina do Córrego do Feijão. Então chegamos aí a um vale de 300, um pouco acima de 300 milhões de capacidade. Com a volta de 30 milhões de brucutu e 12 milhões de vargem grande, a gente pode dizer que hoje a Vale estaria operando entre 340 e 345 milhões de toneladas de capacidade anualizada. Então queria só sublinhar esse número para vocês, qualquer retorno adicional vai ser adicionado a partir desse piso. Com esses volumes, a evolução prevista dos custos é a seguinte, vocês viram que houve uma alta dos custos para 17,6 dólares por tonelada e nós erramos as previsões que fizemos há três meses atrás em função de vários fatores. O primeiro deles, a própria volta de brucutu demorou mais do que nós imaginávamos, isso foi só no final de junho, então praticamente passamos o trimestre inteiro com o brucutu parado, o que afetou a diluição de custos. Segundo, levamos mais tempo do que previsto para regularizar a questão da demurrage no Porto No Norte. Terceiro, o câmbio, ele acabou, ele fechou o primeiro trimestre em um patamar mais elevado, ele se apreciou ao longo do segundo trimestre. Por fim, o próprio preço do minério de ferro que influencia os nossos custos via compras. Vocês podem fazer uma conta aí, a Vale costuma comprar em qualquer momento 7, 8, 10 milhões de toneladas por ano, um preço adicional de 20, 30 dólares, faz uma diferença diluída na base total da produção, faz uma diferença importante no custo total. O que é que vai acontecer daqui para frente? Nós temos a confiança de que vamos conseguir ter uma redução de aproximadamente 2,5 dólares por tonelada em função de praticamente eliminarmos os efeitos da demurrage, que foram cerca de 1,2 dólares no trimestre. E a questão da diluição de custos virar forte não só pela sazonalidade, como também pela volta das operações. Então, isso dá mais ou menos 160 milhões de dólares de melhoria de EBITDA em função desses 2,5 dólares de melhoria de custos. E nós vamos ter também as despesas de parada, que nesse trimestre somaram 5,7 dólares por tonelada. Lembrando como é que esse número se compõe. São 225 milhões de dólares de despesas de parada por si, que elas saem do custo e são alocadas em uma linha diferente, porque são as operações que simplesmente estão paradas. Então, elas não contribuem para a produção. Todo o gasto com folha de pagamento pessoal, manutenção, é alocado em despesas. Foram 225 milhões de dólares nesse trimestre. E nós tivemos também 126 milhões de dólares de custos adicionais logísticos. Take-off pay da MRS e também a logística para atender nossos clientes está muito complicada em função da paralisação de algumas operações. Então, custos expressivos, apesar dos volumes não serem tão grandes, mas as diferenças de custos logísticos são muito grandes. Na medida em que as operações vão se normalizando, também há a tendência que esses dois custos caiam. Tivemos, então, 351 milhões de dólares de despesas pré-operacionais de parada logística, 5,7 dólares por tonelada. Nossa expectativa é ganhar cerca de 1,5 dólar por tonelada nessa linha de despesas no próximo trimestre. Então, nós estamos falando aí de cerca de 4 dólares por tonelada, é por volta aí de uns 300 milhões de dólares de melhoria de EBITDA do minério de ferro no Q3, ou seja, mais da metade desse efeito sobre os negócios das paralisações de operações vai ser recuperado no terceiro trimestre. Importante esse conceito porque nós estamos deixando para trás, nós vamos falar a questão das provisões, que são os efeitos da reparação, mas ainda temos um efeito nos negócios recorrente em função das paralisações das operações. Esse efeito, então, ele foi cerca de 500, um pouco acima de 500 milhões de dólares no segundo tri e ele se reduz em cerca de 300 milhões de dólares no terceiro tri, esses 4 dólares por tonelada que eu mencionei. Falando agora das, ainda falando do minério de ferro, um ponto a salientar é o frete. Vocês viram que no trimestre o frete subiu rapidamente, ele chegou a um vale de 12 dólares por tonelada e ele subiu para 27 dólares por tonelada, atingiu um pico em 19 de julho. E a pergunta que vocês podem estar se fazendo é qual o impacto disso sobre a vale. A boa notícia é que será pequeno o impacto. Primeiro porque, como já é conhecido, temos a nossa extensa frota de navios, mas eu queria salientar que, por conta da própria redução de volumes, a proporção dada no spot pela vale se reduziu bastante. Então, a nossa exposição ao spot está muito baixa nesse momento. Então, nós esperamos um impacto marginal, uma pequena elevação, mas marginal para o frete no terceiro tri. No quarto tri, a coisa muda de figura, porque os nossos navios já vão ser abastecidos com combustível de baixo em sofre, em função da regulação da IMO, que entra em vigor no primeiro de janeiro. Então, nós vamos ter um aumento aí, talvez um pouco superior a 10% no quarto tri, mas esse aumento, ele vai sendo progressivamente eliminado à medida que os scrubbers, que é um tema que vocês já conhecem, vão sendo instalados nos nossos navios. Nós vamos ter, em dezembro de 2019, 25% aproximadamente da nossa frota com scrubbers instalados, ao final de 2020, cerca de 80%, e esse número vai evoluir para 95% nos anos subsequentes. Então, esse aumento que vai ser notado no quarto Q, ele vai ser fortemente amortizado ao longo de 2020 e daí em diante. Falando a respeito do cobre, eu queria chamar a atenção para o crescimento forte da produção, que nós estamos esperando para o segundo semestre. Nós vamos atingir o nosso guidance de 407 a 417. Salobo está performando muito bem, com custos abaixo de mil dólares. E queria chamar a atenção para a forte performance do Canadá, que às vezes, quando você olha os números do níquel, não se percebe. A mina, as usinas e o smelter estão operando muito bem na província de Ontário. E, portanto, a produção de cobre foi recorde. Nós esperamos aí produção de cobre para o ano crescendo mais de 30%, porque teremos um ano muito bom. No entanto, como houve manutenções inesperadas das refinarias, essa mesma performance forte, que já é resultado do turnaround no negócio de metais básicos, não se refletiu ainda níquel, porque as refinarias não puderam transformar esse produto que sai do esmelter em níquel. Mas, como as refinarias não tratam o cobre, a produção de cobre foi muito forte. No que diz respeito ao níquel, nós vamos ter manutenções no Canadá no terceiro trimestre, nas minas, programadas, mas vamos ter, sim, um aumento de produção. E o quarto trimestre será muito forte, porque vamos ter aí todas as operações operando bem, com exceção da Nova Caledônia, e sem paradas de manutenção programadas. Nova Caledônia, podemos aprofundar nas perguntas. Não devemos esperar ainda melhorias expressivas, em termos de números, no segundo semestre. E vocês viram a nossa redução de gás, em função principalmente da perda de produção, não só na Nova Caledônia, como em Onça Puma. Passando agora para o balanço, de um modo geral, falando das provisões, que é um tema muito importante, nós totalizamos 6 bilhões de dólares entre provisões e despesas em corridas para tratar da reparação. Nós estamos falando aí de 23 bilhões de reais, sendo aproximadamente 8 bilhões de reais em barragens e 15 bilhões de reais em reparação. Esse é um dinheiro que a Vale tem a responsabilidade de usá-lo da melhor forma possível, da forma mais rápida possível, para segurar a volta à normalidade, o quanto antes das regiões afetadas, das pessoas. Nós estamos comprometidos a fazer um gasto muito eficiente, expressivo, e transformar isso realmente em melhoria da vida da região e em reparação. Fizemos uma provisão de 1,2 bilhões de dólares na parte ambiental. Vocês podem estar se perguntando se isso é exaustivo. Conceitualmente, na nossa visão, é exaustivo. Evidentemente que os números podem sofrer variações ao longo do tempo. Esse número é baseado, primeiro, em acordos já firmados, onde nós estamos lidando com reparação, ou seja, remoção, contenção de rejeitos, remoção de rejeitos, dragagem, segurança hídrica para os municípios, alternativas de captação, estações de tratamento. Isso está baseado também em acordos, em negociação, que na medida em que o escopo vai sendo conhecido, nós já conseguimos estimar o quanto vai custar. E está baseado também em conversas sobre compensação. Nós já estamos falando, sim, de recuperação de áreas degradadas, de recuperação de nascentes e até de saneamento. Então, do ponto de vista qualitativo, nós temos já uma boa ideia daquilo que vai ser o escopo da reparação e compensação ambiental e estamos usando a nossa melhor estimativa para estimar. Portanto, daqui para frente, o que pode e vai acontecer, naturalmente, são oscilações, mas em torno desse grande número. Por fim, chamar atenção para os nossos custos de financiamento. Subiram um pouquinho no trimestre, porque vocês sabem que nós reforçamos o caixa no primeiro TRI, repagamos já essa dívida, então as despesas com juros vão retomar a trajetória de decréscimo. O lucro líquido da companhia também foi impactado por outras provisões que não estão relacionadas a Dinho, principalmente associadas a Samarco. Eu chamo atenção para a descaracterização e descomissionamento da barragem de Germano, que é a maior barragem montante do Brasil. Vai ser uma obra próxima a R$ 2 bilhões. Nós provisionamos a nossa parcela, R$ 257 milhões no trimestre. E temos também aumentos daquilo que se espera gastar com a Renova, R$ 383 milhões, principalmente associado a indenizações, na medida também que fica mais claro o escopo dessas indenizações. Os investimentos vieram abaixo, vieram baixos, não abaixo, mas R$ 700 milhões aproximadamente. Sazonalidade habitual, vão se acelerar no segundo semestre. Esperamos aí estar muito próximos do guidance que foi dado, um pouco acima de R$ 4 bilhões para o ano. Os projetos todos estão indo bem. Não há nenhuma razão para crer que nós não vamos gastar aquilo a que nos propusemos. E vocês viram o fluxo de caixa forte, a dívida pro forma, que nós indicamos, de R$ 8 bilhões em função do retorno de recursos que estavam bloqueados. R$ 400 milhões para o nosso caixa após 30 de junho. E outros R$ 1,2 bilhões estão em processo de liberação. Os ofícios já foram expedidos pela Justiça, determinando aos bancos a liberação desses recursos e a Vale está em processo de substituição de garantias. Portanto, senhores, esperamos que o segundo trimestre tenha sido de transição e que vamos ter um terceiro trimestre bastante forte para suportar a reparação e futuros retornos aos acionistas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. As perguntas serão limitadas em duas por vez. A nossa primeira pergunta vem de Daniel Sasson, Itaú, BBA. Olá a todos. Luciano, Eduardo, obrigado pelas perguntas. Minha primeira pergunta vem em relação a custos. Parece bastante claro que, dada a normalização das operações e do fluxo de navios, vocês já têm essa queda contratada de custos para o terceiro trimestre. Então, a perspectiva de curto prazo é boa. Mas, se vocês puderem comentar um pouquinho o que vocês esperam de mais longo prazo, se a gente conseguirá ver em algum momento os custos estruturais da Vale voltando para patamares mais perto do que a gente tinha no quarto tri do ano passado em termos de custo entregue na China. Qualquer cor que vocês consigam dar para a gente em relação a isso, agradeceria bastante. Minha segunda pergunta em relação a fluxo de caixa, a gente viu uma geração super forte no trimestre. Esses 2,2 bilhões de dólares anualizados dariam 13% de yield. Se vocês puderem comentar as prioridades da empresa olhando para frente a partir do final desse ano, começo do ano que vem, termos de uso desse caixa, se vocês priorizariam, de repente, expansões de capacidade para compensar essa produção que se encontra atualmente parada, ou se vocês priorizariam retorno de caixa aos acionistas via dividendos ou buybacks, quais seriam aí em ordem de prioridade os principais usos desse caixa para vocês, dado que talvez vocês fiquem até com uma estrutura de capital ineficiente, com muito pouca dívida líquida já ao final desse ano. Essas seriam as perguntas. Obrigado. O Luciano vai detalhar a parte de custos, depois a gente volta para falar um pouco de fluxo de caixa e de prioridade para o ano que vem. Veja, estruturalmente, não tem nenhuma razão para não acreditar que a Vale não possa retomar os níveis de custos que apresentou em 2018 no longo prazo. E quando eu falo aqui longo prazo, eu estou me referindo ao horizonte de dois a três anos para a retomada plena das operações. E diria ainda mais que nós podemos até ter patamares mais baixos, uma vez que hoje no mix nós não estamos enxergando muito claramente o efeito dos custos mais baixos do S11D por conta dos impactos nas outras operações. Mas o S11D, por exemplo, operou no mês de maio com o custo de 7,5 dólares por tonelada. Então ele já está muito próximo do patamar de projeto e vem desempenhando bastante bem. Temos uma série de iniciativas de médio prazo, de gestão matricial de custos com o professor Falcone, de transformação digital, de excelência operacional, que vão dar, sim, rendimentos e melhorias ao longo do tempo. Portanto, não há nenhuma razão para isso não ocorrer. os fatores ofensores de custos no curto prazo serão a diluição, quer dizer, volumes menores vão implicar em diluição menor e logo custos mais altos. Isso é que vai ser normalizado ao longo de dois a três anos. E também as despesas de parada e operação, que, como eu já mencionei, não entram no C1, mas elas afetam o custo caixa total colocado na China. Então, nós vamos acompanhar essas duas variáveis, a diluição de custos e as despesas pré-operacionais com bastante cuidado e fornecer todas as informações para vocês ao longo dos próximos trimestres. Daniel, só deixar uma coisa clara, acho que a gente tem falado com insistência, a gente tem mantido muito forte o que a gente combinou com o mercado desde 2012, desde antes, a nossa definição de capital, o que a gente agregou é uma definição de maior rigor com o risco. Então, quando a gente olha a questão específica de Norte e Sul, a gente já tem contratado o Sistema Norte para ir para 240, isso é mais suficiente para recompor o que a gente precisa de ter para atender o mercado. Então, eu não vejo necessidade de novos investimentos ali. Metais básicos, carvão, etc., nada que demande capital. Então, o que nós vamos fazer, eu vou passar para o nosso mestre, que é o Luciano, é uma melhor organização do nosso balanço e outras ideias nesse sentido. Então, eu passo para o Luciano, mas em relação a projeto para o futuro, é o que já está contratado, não tem nada em planejamento. Nós, provavelmente, vamos trabalhar sub-10 bilhões de dólares de dívida líquida em algumas ocorrências. Existem algumas obrigações do balanço que não estão nesse número mágico de 10 bilhões de dólares, mas que são obrigações de natureza praticamente financeira que nós pretendemos endereçar. Vamos lembrar aqui que nós temos 1,8 bilhões de dólares de leasings que foram contabilizados com base no IFRS 16 a partir desse ano e temos também, por exemplo, ações preferenciais da MBR que gostaríamos de recomprar e são temas que nós já abordamos algumas vezes. Então, existem oportunidades, sim, ainda de melhora do balanço com esse caixa excedente atacando principalmente essas duas linhas que eu acabei de mencionar aqui e certamente vocês vão ver alguma coisa nesse sentido nos próximos trimestros. E claramente, como eu falei, nós vamos trabalhar, vamos retirar ainda mais dívida bruta, é inevitável que nós vamos fazer recompra de dívida e no momento apropriado, quando as condições se colocarem, a companhia pode voltar a ter estrutura de capital ótima e realavancar recursos, permitindo, novamente, em período de normalidade, distribuição para os acionistas. A próxima pergunta vem de Tiago Lofiego, Bradesco, DBI. Bom dia, obrigado. Eu tenho duas perguntas, Luciano, voltando nesse ponto de alocação de capital e aí, só um passo atrás, na verdade, olhando para o número de provisões de vocês, de 6 bilhões de dólares, você já comentou um pouco, mas só queria entender para que fique claro aqui para a gente. O risco de surpresa negativa nesse número de provisões para vocês é muito baixo, efetivamente, ou não. E aí, nesse contexto todo que você já explicou e você falou um pouco de distribuição para os acionistas, quando que, na sua cabeça, é um timing apropriado aí para vocês voltarem a pagar dividendos, dado o cenário, inclusive de minério de ferro super forte com potencial de geração de caixa ano que vem acima de 10 bilhões de dólares. Então, só para entender um pouco a sua cabeça em relação a isso. E a segunda pergunta em relação à parte operacional de volumes e tentando explorar um pouco a expectativa de vocês em relação às operações a seco, qual a velocidade que a gente pode esperar? A gente pode ter aí no segundo semestre já um milsoor em relação a isso e se os 350 milhões de toneladas de produção para 2020 continuam fazendo sentido na cabeça de vocês. Tiago, eu reitero aqui que a nossa estimativa para as provisões, ela inclusive contempla contingências e incertezas e, portanto, dentro das informações que, obviamente, não são completas, é a nossa melhor estimativa da gestão. Então, por essa razão, a gente espera agora que as oscilações se deem à volta desse número. Não há uma categoria de provisões que não tenha sido endereçada. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é o seguinte, temos que lembrar que uma vez que a provisão é feita, em algum momento essas despesas acontecerão. Então, é importante que vocês também olhem o endividamento da companhia, o balanço, considerando essas provisões como uma obrigação. Então, dizer que a companhia vai ficar, por exemplo, caixa positivo daqui a dois trimestres, isso é uma verdade em parte, porque precisa ser considerado que esse dinheiro será gasto em algum momento. No que diz respeito à distribuição de eventual de dividendos, vou passar aqui para o Eduardo. Bom, Tiago, só para deixar bastante claro, a gente não está discutindo isso no momento, não é um assunto que está na nossa pauta, então, isso a gente entende que vai acontecer no momento adequado. nosso foco, como eu tenho colocado sempre, é a reparação, é a melhoria do de-risk na companhia, então, esse é um assunto que não está sendo discutido. Eu gostaria de passar para o Spinelli para falar um pouco sobre a questão das expectativas do segundo semestre e do ano que vem também. Bom, Tiago, prazer em conhecê-lo aí, estou debutando aqui hoje, só reforçar a questão da produção, o Luciano no último call reiterou aí a nossa estratégia do retorno. A gente fala dos um terço, um terço, um terço, os 30 milhões que era brucutuco, a gente executou aqui no final de junho, os 30 milhões seguintes na produção a seco e os demais 30 milhões já com a retomada da produção estável. O que é o caminho crítico aí da produção a seco? Só novamente, também reforçando, já foi explicado, isso depende muito mais de uma agenda com a Nacional da Mineração. O principal tema é garantir que as operações de produção a seco, com desmonte mecânico, ele não gere influência em nenhuma barragem, que é o que chama do impacto do sismo, que gera aí um gatilho para se criar alguma questão com a barragem. Essa é uma agenda que você faz com cuidado para e passo com o trabalho de engenharia e pesquisa. A primeira notícia foi a volta de Pico, que está em processo ainda de autorização final, ela já foi autorizada na NM Nacional, chega aí até a definição da produção em breve. E a gente tem uma sequência de trabalho combinado com a própria agência que vai envolver as unidades de abóboras, depois você tem timbopeba, alegria, assim vai. Então, a nossa estimativa dessa retomada é gradual. Nós estamos falando aqui dos próximos seis meses, nove meses, para retomar essa produção. Adiciona a essa frente a frente de volta a úmido. E temos uma boa notícia nesse sentido. A gente teve autorização também na semana passada da licença ambiental para uso da cava de timbopeba, isso é um fator fundamental para a produção de timbopeba, e que faz parte de um conjunto de ações até se retomar essa produção, por exemplo, que vai ser em meados do ano que vem. Então, o que o Luciano reconciliou em termos de produção dos 350 milhões é já o que a gente tem à mão com mais segurança, com a retomada já parcial de vargem grande e essa perspectiva que nós temos aqui do Focapace e Brukutu e em seguida com essas outras ações. Qualquer ganho que nós tenhamos em relação às estruturas que são mais impactantes em relação à barragem, a gente vai adicionar isso ao volume e ao nosso processo de produção no ano que vem. A próxima pergunta vem de Rodolfo Ângeli, JP Morgan. Bom dia a todos. Minhas duas perguntas são as seguintes. Primeiro, a gente viu no trimestre todas as conclusões da CPI de Brumadinho e uma sugestão ali com dois fatores que podem afetar bastante a mineração em geral no Brasil. Eu queria saber que são, aliás, a taxação adicional e a proibição de uso de barragens. Então, eu queria saber a opinião de vocês como que essa conversa com o Congresso vai andar daqui para frente, se a indústria já está se organizando, se vocês têm uma visão do que é razoável, enfim, algum comentário. Pergunta que a gente tem recebido bastante. E a outra pergunta, não sei se o Carlos Medeiros está disponível para conversar com a gente, mas ele, como o diretor de excelência operacional, eu queria escutar dele, se ele puder falar das primeiras impressões e qual que é a agenda dele para os próximos no curto médio prazo nessa posição nova e importante na companhia. Obrigado, gente. Bom, Rodolfo, obrigado pela pergunta. Bom, primeiro, vou deixar claro que o aperfeiçoamento regulatório do sistema, ele é extremamente bem-vindo pela Vale e por todo o setor. Então, a gente acha que com certeza é a expectativa da sociedade, então a gente está super alinhado em tentar montar um arcabouço que seja positivo para todo mundo. A resolução 4 é um exemplo bastante nessa direção, foi discutido, a sociedade participou, a gente participou e a gente acredita que está saindo uma solução muito boa para o setor. Questão específica de não ter barragem ou não, isso vai ser discutido no foro adequado. Um exemplo, recentemente a CEMI, o Ibram, se reuniu para falar sobre mineração, ou seja, o setor claramente tem que se organizar para tratar disso, mas com o intuito, óbvio, de forma bastante objetiva de melhorar todo esse sistema e viabilizar a mineração que, claro, é um setor fundamental para o país. Em relação especificamente à questão tributária, tem que olhar um pouco de cautela esse tema, porque a gente tem que viabilizar o setor, não é de uma só da Vale, e mesmo dentro da Vale você tem diferenças de performance, de custo, que às vezes, você achando que vai subir uma CEMI, ela pode inviabilizar uma operação. Então, a gente entende que isso tem que ser visto com cautela, mas especificamente sobre o tema da participação especial, a gente tem que lembrar que no final de 2017 o marco regulatório mudou, e ele já mudou aumentando de 2 para 3,5 na receita bruta, acho que você deve lembrar disso, na época da criação da ANM, etc. E esse tema foi tratado lá. E o nosso entendimento, não só da Vale, mas do setor, é que você tem que fazer uma opção entre que incidência você ter. Então, a gente entende também que isso vai ser discutido com propriedade na hora adequada, mas a gente também vai usar exatamente os órgãos, as instituições para tentar trazer uma solução adequada para essa solução, mas a gente acredita que tem que ter cautela. E eu vou passar... Desculpa, você me permitiu complementar? Eu tenho aqui os números da Vale do primeiro semestre de 2019 com relação ao primeiro semestre de 2017, só o pagamento de Cefem, de 115%. Imagino que a indústria deve ter passado pela mesma trajetória. Outra coisa também que eu queria lembrar é que nós estamos falando de 3,5% de Cefem, mas os estados têm introduzido taxas sobre a mineração que têm característica de royalties. No caso específico da Vale, se você somar a Cefem com essas taxas, você já chega a uma alíquota próxima de 5%. Então, reforçando com alguns números aí os pronunciamentos do Eduardo. Obrigado. Cade A2 e as suas impressões aí, Carlos. Bom dia. Bom dia, Rodolfo. Bom, nessas minhas primeiras semanas de companhia, o que eu posso dizer por enquanto é que eu tenho visitado as operações, conhecido a forma de trabalhar da empresa e junto com a minha equipe nós estamos estabelecendo aí os nossos planos de trabalho, né? Em todas as áreas, na área de segurança de processo, segurança ocupacional e também na área de excelência operacional através do sistema do VPS que vocês todos já com certeza ouviram falar. então vamos continuar trabalhando nesses planos. Tem algumas iniciativas já em curso na questão de matamento de riscos, análises. Diria que ainda é prematuro qualquer comentário mais profundo nesse momento, mas eu posso dizer que nos próximos meses teremos aí um ciclo de atividade bem intenso para podermos estabelecer aqui com clareza as próximas medidas aqui no nosso trabalho. E por fim, eu diria também que encontrei um sistema já em ordem, encontrei um sistema do VPS já montado, um sistema que evidentemente pode ser melhorado e as pessoas já entendem não só a necessidade de mudar, mas também entendem sobre a nossa temência do tempo para fazer essas mudanças. Tá bom? Então, acho que eu poderei voltar com vocês com mais informações dentro dos próximos meses com mais detalhes. Obrigado. A próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Credi Suíce. Bom dia a todos e obrigado pela oportunidade. A minha primeira pergunta em relação aos taxis que ainda faltam por assinar com o governo, se vocês puderem passar uma atualização sobre o timing esperado hoje para o fechamento desses taxis restantes com o governo ajudaria bastante. E em segundo lugar sobre retomada de operações, se vocês puderem falar um pouquinho sobre Samarco, eu queria ver de vocês qual que é o timing que vocês estão trabalhando hoje para a retomada desse ativo e como que está o processo de licenciamento para provar o uso da Cava de Alegria Sul e também por último, se vocês puderem falar um pouquinho também do ramp up de Brukutu especificamente, como que ele está evoluindo e o quanto hoje que está rodando a seco e a úmido e a qual taxa de utilização que essa mina está rodando ajudaria bastante também. Obrigado. Bom, Caio, rapidinho, só a Samarco está tudo, inclusive tem uma, isso foi, a gente ouviu pela imprensa também que a licença operativa, a LOC deve sair agora em setembro, está tudo indicando, todo o trabalho prévio de preparação de filtragem para que ela volte no segundo semestre de 2020. Então, está bastante confiante que a Samarco volta no segundo semestre de 2020, todo mundo sabe que a pré-condição é licença e já foi dito, inclusive na mídia, que ela deve ser obtida agora, que é o prazo exatamente que eu imaginava que era setembro. O rampado de Brucultu, vou pedir para o Spinelli dar um pouquinho mais de cor nisso aí e o Luciano fala um pouco dos taxas aí que fala com as provisões. Oi, Caio, obrigado pela pergunta. Brucultu está em full capacity, para a gente não ter dúvida. Desde o retorno, a gente teve um ramp up da produção, tínhamos já marcado um teste de processo que nós não desmarcamos, que ele pode gerar benefícios futuros de eficiência e produção, mas já está em total capacidade para em ritmo de produção dos 30 milhões de toneladas. Caio, uma informação adicional, você mencionou a licença de Alegria Sul, na Cava de Alegria Sul, no caso da Samarco, essa licença já foi concedida. A licença que o Eduardo se referiu que é a pendente é a licença operacional corretiva do complexo da Samarco como um todo, no qual os procedimentos do Estado de Minas Gerais já foram todos também cumpridos e resta uma autorização do IBAMA para que o Estado então paute no mês de agosto, setembro para a concessão da licença. Com relação aos taques, nós fizemos questão de enfatizar que nós fechamos inúmeros acordos com as autoridades então ao contrário talvez do do que se espera não haverá um único acordo que vai cuidar de todos os assuntos ou seja, nós estamos fechando dialogando intensamente com muita reciprocidade com as autoridades e fechando vários acordos ao longo do tempo. Evidentemente existe uma expectativa de uma eventual suspensão das ACPs que estão em curso e esse acordo final ele é objeto de conversa sim, à medida que avançam os taques menores e à medida que o escopo remanescente continua sendo discutido nesse âmbito maior. Nós não temos eu diria uma previsão por conta dessa discussão mas temos eu diria um direcionamento de que até o final do ano um desejo de chegar a um acordo com as autoridades para fechar então todo o escopo de reparação e compensação com acordos até o final do ano. A nossa próxima pergunta vem de Gustavo Alevato Santander. Bom dia a todos eu tenho duas perguntas a primeira se pudessem passar um pouco de cor como vocês estão enxergando o mercado de minério de ferro lá na China com o aumento da oferta do lado de vocês com a retomada das operações expectativas para o segundo semestre e a segunda pergunta relaciona as despesas da parada de manutenção relacionada para o Madinho que impactou o segundo até quando a gente pode imaginar que essas despesas devem continuar impactando o resultado da companhia. Obrigado. Marcelo Spinelli vamos lá falar de China acho que a questão de preço continua na nossa análise de demanda maior que supply acho que a gente tem que sublinhar algumas questões que estão acontecendo na China hoje do ponto de vista de demanda acho que são três componentes para reforçar primeiro há um estímulo em termos de properties que ainda está forte dois dias atrás a gente teve acompanhou a reunião do bonito burro lá do congresso deles e a gente espera do lado de demanda ainda um software em relação a properties e em contrapartida a infraestrutura e manufatura uma recuperação gradual e continuada com uma opção mais de longo prazo do governo chinês isso pode ter alguma oscilação do lado da demanda que gere questões pontuais como no caso de properties agora a questão de tempo e principalmente no final do ciclo nos cortes eventuais de produção pra questão de meio ambiente a gente enxerga hoje uma produção de aço na China no ritmo agora de junho estava mais de um bilhão 1 bilhão e 65 milhões e a gente tem aí uma ideia de fechar perto de 975 milhões de toneladas de aço do lado do supply eu acho que óbvio a retomar a Vale vai retomar gradualmente a palavra correta é o gradual a sua produção no sul o S11D ele está no ramp up muito bom a gente tem colocado um ritmo de produção na ordem já de 230 milhões de toneladas a média em ordem de 19 milhões ele vai recuperar porém o estoque ele caiu mais de 30 milhões de toneladas no último semestre né a nossa imagem aqui é monitorar muito a questão da demanda que é estrutural mas tem aí oscilações do ponto de vista de supply há uma provável reentrada nos nossos produtos com um equilíbrio mas ainda não esquece a nossa retomada do estoque que acaba sendo uma não vai ser uma retomada imediata desse estoque que caiu rapidamente nos últimos meses o que gera aí uma visão de longo prazo ainda justa no nosso entender respeito às despesas de parada e essas despesas extraordinárias logísticas que nós denominamos acho que a expectativa é que elas variem linearmente com o volume de produção parado então você teve aí um valor próximo de 360 milhões de dólares pra 90 milhões de toneladas paradas ao longo de um mês praticamente desconsiderando o finzinho de junho de quando o Burkutu voltou então minha sugestão pra você é fazer conta é fazer no regra de três com a produção operativa comparado a esses 90 bilhões e esse parâmetro de 360 milhões de dólares enquanto infelizmente enquanto tiver operação parada nós vamos ter despesa operacional de parada registrada no balanço A próxima pergunta vem de Thiago Ojea Goldman Sachs Oi bom dia obrigado eu queria só voltar aí na questão dos táxis Luciano com o Ministério Público vocês fizeram em relação a algumas barragens mas você está esperando um acordo maior com o Ministério Público Federal e Estadual que seja digamos assim um final em relação a esse tema ou você espera também acordos menores táxis menores também com o Ministério Público e se você também puder explicar um pouquinho aqui essa injeção agora de 380 milhões de dólares na Fundação Renova o que está sendo feito para a gente ter um pouquinho mais de visibilidade seria importante e voltando um pouquinho no tema de produção eu não sei se vocês conseguem explicar um pouquinho melhor aqueles últimos 30 milhões de toneladas para entrar o que são os entraves se a gente pode ter de repente um upside positivo e isso voltar antes do esperado se vocês conseguirem dar uma visibilidade maior seria importante obrigado Thiago deixa eu ajudar o Luciano Eduardo em relação aos taques a gente tem diversas ACPs as ações civis públicas quando você fala de estrutura a gente tem uma série de ações específicas de estruturas que não tratam de nenhum valor monetário estão sendo tratadas com tax esse é o primeiro ponto quando você fala das ações mais robustas que inclusive foram evento do julgamento recente do PJ é uma ACP de meio ambiente e uma ACP socioeconômica por exemplo essas sim vão ter que ser suspensas como o Luciano falou elas vão ganhando ao longo do tempo ou taxas menores que vão eliminando a substância da ACP até chegar no final e se puder o juízo junto com o Ministério Público concluir que está tudo sendo atendido se suspende a ACP esse é o fim do que a gente espera dessas ACPs então as ACPs falam com os tax ou mini tax e nós temos na nossa visão três grandes ACPs a social mental e uma do estado de Minas especificamente espero que tenha ficado um pouquinho mais claro e um exemplo o Alex está me lembrando aqui a trabalhista que a gente acabou de fechar com esse acordo que a gente concluiu em julho com o Ministério Público do Trabalho era uma ACP que foi eliminada por exemplo através de um acordo então não sendo eliminadas as ACPs que falam de valores são em torno de três como falei e essa era quatro por exemplo com a com o Ministério do Trabalho no que diz respeito a Renova nós estamos entrando também na Renova numa fase crítica das indenizações está começando a ficar um pouco mais claro também o universo dos atingidos então o que houve foi um grande refinamento das estimativas de indenização no que diz respeito a Renova e houve também alguns aumentos de custos associados ao reassentamento e algumas obras de reparação então foi feita uma grande revisão já tinha sido feita uma revisão em 30 de junho de 2018 você vai lembrar que a primeira provisão foi feita em 30 de junho de 2016 foi muito uma estimativa muito preliminar constituída no início do segundo semestre de 2016 em 2017 em 30 de junho de 2017 eu diria que nós ainda estávamos estados de desenho de projeto em 2018 o número já foi refinado com base em eu diria em muito mais informação e agora também o grau de informação se aperfeiçoou muito as obras dos reassentamentos estão em andamento quem for a Mariana vai ver uma atividade enorme ali no site do Novo Bento nós estamos aí querendo a Renova está com bastante ansiedade para começar a entregar infraestrutura e casas no final do ano e portanto com o andamento das obras e com o escopo das indenizações mais claro foi feita essa revisão que implicou nessa provisão adicional de 370 milhões de dólares Tiago complementando a questão da visão de produção da nossa terceira onda acho que só para você ter ideia um pouquinho da complexidade essas são produções a úmido que dependem de estruturas de barragens essas estruturas elas têm várias ações civis públicas ou seja o Ministério Público ele acompanha inclusive com projetistas com empresas auditoras que checam todos os trabalhos que a Vale está desenvolvendo esse é um trabalho sem pressa gradual porque ele implica em aumento de segurança das barragens dessas operações a gente está falando da operação a úmido de barragem grande mesmo pico enfim todas que precisam de barragens que estão hoje sendo trabalhadas para aumentar o seu nível de segurança então por isso há uma visão mais de médio e longo prazo que implica primeiro em análises profundas de engenharia com esses acompanhamentos pari-passo dessas empresas e segundo porque vão necessitar de investimentos e engenharia para ser feito com todo cuidado porque implica em questões de segurança esse é o porquê desse dessa diferença de prazos entre a úmido e a seco A próxima pergunta vem de Antônio Eluani Bank of America Bom dia obrigado pela pergunta a primeira com relação a nível de produção e estoque só fazendo uma conta aqui com o que vocês já venderam no primeiro semestre e o guidance de vocês atingiu o meio daquele range que foi aberto então precisaria de um run rate aproximado de 90 milhões de toneladas de vendas no terceiro tri no quarto tri como que isso se conversa com o run rate que o Luciano falou no começo do call de 340 345 milhões de toneladas e qual o patamar de estoque eventualmente vocês ainda poderiam usar para atingir esse nível Antônio Spinelli falando aqui obrigado pela pergunta vamos lá primeiro a gente teve um consumo de 6 milhões offshore dos nossos estoques que também proporcional ao que aconteceu com os estoques da China que baixaram como um todo não o nosso mas todos os suppliers na casa de 30 milhões de toneladas a produção conversa obviamente com o guidance de vendas que nós demos continuamos reiteramos o guidance de 307 e 32 que implica na venda de 90 milhões por trimestre a produção suportada pela volta de brucutor e também como já reiteramos com pico e na sequência as demais a seco vão suportar esse processo de venda acho que vale a pena reforçar também nós tivemos uma queda de produção no primeiro semestre em relação ao norte que já está superado por uma questão de grandes chuvas que impactaram a produção com grande umidade e hoje o S11D está num ramp-up muito bom que dá conforto como eu comentei mais cedo a um ritmo de produção de 230 milhões seguindo aí uma produção mensal da ordem de 19 milhões de toneladas quanto ao ano que vem o que o Luciano comentou da produção da ordem de 340 milhões 350 milhões ele não tem um compromisso a consumir estoque a gente vai manter o portfólio que nós temos essa é uma conta bem direta entre produção e venda que dá na primeira perspectiva a nossa essa essa mesma o mesmo número mas de novo acho que essa é uma construção que vai ser feita aí até o final do ano com a a concretização dos retornos de produção e a gente vai ter um guidance mais claro para o ano que vem a partir dessa dessa evolução isso falei dos 340 345 eu quis dizer que essa é a capacidade com que a Vale está operando agora e se a dúvida é por exemplo 90 milhões em cada trimestre isso dá ritmo de 360 e não de 340 345 mas só lembrando que a produção da Vale é mais forte no segundo semestre então se eu tivesse hoje a capacidade de fazer anualmente 345 350 milhões significa que eu sim produzirei no segundo semestre a um ritmo superior a essa a essa taxa e menos do que isso no primeiro semestre é exatamente o que a gente está prevendo para o segundo semestre A nossa próxima pergunta vem de Gabriela Cortes Banco do Brasil Oi bom dia a todos obrigada pela pergunta a primeira eu fiquei na dúvida aqui com relação a essas capacidades que estão voltando como que fica a produção de pelotas eu não entendi se qual vai ser se isso volta também gradual se é que volta se vocês conseguirem passar isso para a gente eu agradeço e a segunda pergunta é com relação a operação de carvão a gente tem visto que apesar dos investimentos enfim a operação ela não tem dado o retorno que a gente espera então eu queria ouvir de vocês o racional para manter essa operação no portfólio da Vale o que que ela tem o que que vocês visam aí que ela vai agregar e que justifica a manutenção dela no portfólio é isso obrigada Bom sobre pelotas acho que vale dois comentários a nossa produção de pelotas sim ela é impactada pela produção de pellet feed nós na divulgação aí da produção definimos aí já um guidance de fechamento de produção de 45 milhões de toneladas o impacto fundamental está ligado aí a produção de margem grande como grande alimentador desse tema de pelotas hoje por um lado a questão da retomada das produções a seco ela vai ela vai gerando pellet feed ela vai gerando produtos que vão alimentar gradualmente essas essas operações e a gente volta a ter a retomada no médio e longo prazo então só reforçando hoje o tubarão opera com sua operação full capacity assim também com o nosso sistema norte ou má então o impacto é em Minas Gerais e ela fala para e passo com a produção das minas voltadas Gabriela sobre carvão o ano passado nós dissemos que precisávamos abrir a mina e precisávamos aumentar a movimentação para ter acesso às sessões e portanto fazer o reempato nós tivemos sucesso nisso a movimentação do carvão bateu recorde no primeiro semestre e os equipamentos estão operando muito bem o que aconteceu é que a característica do minério que nós estamos extraindo quando você joga na usina apareceram uma série de gargazos na usina e a usina não tem dado o rendimento esperado não tem conseguido extrair produto na taxa que a gente gostaria então isso foi eu diria uma uma a medida que nós fomos conhecendo mais o corpo mineral isso aconteceu e com a chegada do Juarez ele está lá exatamente um mês já passou três semanas em Moçambique nesse exato momento estão sendo elaborados planos para lidar com essa situação tem medidas de desengargalamento da usina já sendo tomadas e eventuais mudanças do plano de lava podem acontecer e a nossa expectativa é que no próximo trimestre a gente possa apresentar para vocês uma visão mais clara sobre como é que vai ser o empate do carvão dada essa nova restrição que nós encontramos sobre o papel do carvão no nosso portfólio uma coisa que nós aprendemos aí ao longo dos anos é que negócio que está desempenhando mal ele não tem comprador então você precisa necessariamente fazer retomar o empate do carvão e colocar ele numa boa condição para ter qualquer discussão estratégica sobre o que fazer com o carvão no portfólio da companhia bom mais uma vez obrigado a todos pelo tempo e pelas perguntas a gente tem tentado mostrar que esse trimestre foi um trimestre de transição a gente está caminhando para uma confiabilidade bem maior a gente está melhorando a gestão de segurança e de riscos com a chegada do Carlos com a estrutura a retomada de produção de vargem de brucutu principalmente a maior quantidade de gastos com o Brumadinho ou seja a gente está caminhando para isso mas eu queria mais uma vez reforçar o trinômio que está nos guiando que é reparação segurança e pessoas muito obrigado e até o próximo call a teleconferência da Vale está encerrada agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia obrigada a teleconferência e até o próximo call